Eu queria parabenizar todos os servidores públicos, deputados e demais representantes dessa casa linda, maravilhosa. E é uma honra nós do Espaço Soul Art estar aqui hoje. A companhia Espaço Soul Art de circo, teatro e dança foi uma das atrações na celebração do Dia do Servidor Público na Assembleia Legislativa. Com figurino inspirado em personagens venezianos e muito bom humor, o grupo encantou os colaboradores do Parlamento Catarinense. É importante a gente entender que a finalidade da LESC, do Parlamento Catarinense, é a atividade parlamentar, mas por trás dessa atividade tem um grande corpo técnico, funcionários, servidores dedicados. E nada mais justo do que nessa data trazer um pouco de alegria, um pouco de descontração para eles, para que a gente consiga continuar nessa grande egrégora, que é movimentar o Parlamento Catarinense e o servidor é a nossa força motriz. No último dia de outubro foram realizadas diversas atividades no hall do Palácio Barriga Verde. Cafézinho com conversa, serviços e orientações de saúde e atividades artísticas e culturais. No dia seguinte, 1º de novembro, as comemorações se transferiram para a sede administrativa do Parlamento Catarinense. Muita gente aproveitou para fazer alguns exames. Você aproveitou a horinha do almoço para fazer uns exames aqui? Fazer, né, porque não dá tempo de ir no posto, mas aí já aproveitar aqui. O que você está fazendo aí? Fazendo o exame de diabetes e medir a pressão. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Tudo certinho. A senhora trabalha aqui na Assembleia há bastante tempo? 31 anos. Quando tem o dia do servidor, sempre participa? Gosto de participar. Agora precisa da pressão. Estava tudo certo? Tudo certo. Aproveitando o dia do servidor para cuidar da saúde? Com certeza, sem comparações. Para a Coordenadoria de Saúde do Parlamento, momentos como este se tornam uma grande oportunidade para dar orientações aos servidores e à população em geral. A gente aproveita essa oportunidade da Semana do Servidor, aqui com esse espaço do café, para estar mostrando um pouco do nosso trabalho. Então, aqui a gente está ferindo hoje a pressão e está ferindo a glicemia, além de outras orientações de saúde para os servidores e os visitantes da Assembleia. A gente tem uma média de atendimentos aqui e na unidade administrativa de cerca de 400 atendimentos nesses dois dias. É bastante. É bastante. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, também é servidor do Parlamento. Antes de se eleger pela primeira vez, já atuava nos gabinetes da casa. Ele fez questão de deixar uma mensagem aos colegas. Sozinhos, nós, os 40 deputados, não conseguiríamos mover esta máquina, que é uma máquina enorme. É uma máquina que representa os quatro cantos do Estado de Santa Catarina. É uma máquina muito sensível, porque ela retrata aqui a vontade desse cidadão que expressa, na sua grande maioria, através de conversas com os servidores da casa, dos servidores dos gabinetes e até mesmo com os parlamentares. E vocês conseguem nos ajudar a desenvolver todo o desdobro desse levantamento que vem daqueles que comandam Santa Catarina, que é o cidadão catarinense. Então, nós conseguindo realizar aquilo que é esperança e o sonho, nós estamos satisfazendo aquilo que é o nosso papel fundamental, que é servir o nosso chefe maior, que é o povo de Santa Catarina. Outra atração preparada pela presidência do parlamento foi uma apresentação da Academia Filarmônica Brasileira Musicarium de Joinville. Um pequeno grupo se apresentou para divulgar o Centro de Formação Profissional de Orquestra, que recruta jovens talentos e atende 180 crianças e adolescentes de baixa renda, a maioria bolsistas. O fato de todos os colaboradores da casa, todos os deputados conhecerem e poder apoiar todo esse nosso trabalho, que é para o Brasil. No futuro, nós queremos ampliar para 600 alunos de todo o Brasil. Então, é de Santa Catarina para o Brasil e para o mundo. Para os servidores, foi um momento de descontração e confraternização com os colegas. Eu acho que isso é muito importante para nós, servidores públicos, para valorizar o servidor público, para lembrar sempre o nome dele, a data do servidor público, e trazer um pouco de confraternização, de alegria no nosso dia a dia, sempre corrido, sempre trabalhando, sempre cheio de agito. Então, assim, importantíssimo. Muito bom o café, essa festa, tudo o que está acontecendo. Muito bom mesmo. Desci do gabinete para vir aqui prestigiar dança, música, arte, café, né? Então, é um momento que a gente precisa porque o alma está precisando disso, o momento está precisando disso. Então, estar homenageando os servidores públicos com um momento de arte, de lazer e de cultura, é sempre muito bem-vindo e muito bom. Fila para o cafezinho seguido de uma boa conversa, a oportunidade de checar como anda a saúde, de acompanhar apresentações culturais ou de se divertir com os integrantes da companhia Sou Arte. O dia do servidor público no parlamento teve atividades para todos os gostos, uma forma de valorizar a equipe de aproximadamente 1.500 colaboradores. A gente é que toca, né? Literalmente, os setores administrativos e toda parte do processo legislativo, os bastidores, né? É uma honra poder servir a casa. É uma grande casa da democracia que funciona de uma maneira, uma engrenagem, né? Todo mundo trabalhando e essa casa realmente é um exemplo para Santa Catarina. Os servidores públicos deveriam ser melhor valorizados, melhor reconhecidos, terem espaço de trabalho com mais qualidade de vida para que a saúde mental estivesse também nesta qualidade. Enquanto todos esses sonhos não chegam, nós seguimos servindo a todos os catarinenses. Esse é o nosso papel. O presidente da Assembleia Legislativa e os demais deputados que estiveram presentes durante a celebração reforçaram que no parlamento catarinense os servidores são sempre valorizados e respeitados. Parabéns a vocês por estarem construindo junto conosco essa história maravilhosa, uma história de sucesso, uma história que enobrece os parlamentos do nosso país, porque Santa Catarina é um destaque. Então esse é o momento de nós comemorarmos, comemorarmos a conquista, comemorarmos o momento, mas acima de tudo, de nós entrelaçarmos cada vez mais este laço que nos une e que nos faz trabalharmos com muita dedicação em favor de Santa Catarina.